Sucesso novo pra tocar em todos os paredões É mais ou menos assim ó Chama Murilinho Ela chega ostentando de shortinho e maquiagem Toda produzida tipo vou tremer o baile Pra baixo e pra cima o bumbum tá ativado Vem na contação provoca os emocionados Curtindo com as amigas, esquece do namorado Tá que tá solteira, o bimba é liberado Se arrumou pro baile, quem te viu e quem te vê Hoje ela vai fazer a noite acontecer Ela chegou pra causar, ela gosta de quicar Virei num rame então que ela treme sem parar Ela chegou pra causar, ela gosta de quicar Chama na pressão que hoje ela tá que tá Ela chegou pra causar, ela gosta de quicar Pirei num rame então que ela treme sem parar Ela chegou pra causar, ela gosta de quicar Chama na pressão que hoje ela tá que tá Pisa, quebra ou vai? Que que é isso hein? Ela chega ostentando de shortinho e maquiagem Toda produzida tipo vou tremer o baile Pra baixo e pra cima, o bumbum tá ativado Vem na contação provoca os emocionados Curtindo com as amigas, esquece do namorado Tá que tá solteira, o bumbum é liberado Se arrumou pro baile, quem te viu e quem te vê Hoje ela vai fazer a noite acontecer Ela chegou pra causar, ela gosta de quicar Pirei num rame então que ela treme sem parar Ela chegou pra causar, ela gosta de quicar Chama na pressão que hoje ela tá que tá Ela chegou pra causar, ela gosta de quicar Pirei num rame então que ela treme sem parar Ela chegou pra causar, ela gosta de quicar Chama na pressão que hoje ela tá que tá Pisa, quebra ou vai? Que que é isso hein? É o swing mais gostoso do Brasil, rapaz De respeitar